Olha, até hoje, campanha, pós-campanha, eu ouço os marqueteiros empunharem o seguinte bordão, é a economia, estúpido. Quem cunhou essa expressão foi o marqueteiro James Carville, que foi marqueteiro do Clinton. O Clinton estava concorrendo contra o Bush, o Bush estava com ótima posição, tinha acabado de libertar o Kuwait, fez aquela guerra do deserto, mas a economia começou a degringolar no último ano de governo dele e foi por ali que ele começou a ser bombardeado. E o James Carville, o James Carville, então, estabeleceu para a campanha do Clinton o seguinte, é a economia, estúpido, vamos bater nessa questão da economia, a economia não está boa e, bom, o Clinton ganhou a eleição. Eu estou me referindo a isso aí em função de um artigo que eu acabei de ler, acabei de ler não, de reler, porque eu li já a primeira hora da manhã do economista Alfredo Peringuer. Eu conheço o Alfredo Peringuer aqui de Porto Alegre, não sei se vocês conseguem ver aqui, acho que não. Está ruim aqui, a imagem está ruim, mas é a economia, estúpida. Ele botou, o Peringuer botou, é a economia idiota. Não, não, a expressão correta é a economia, estúpido. É isso aí. Bom, aí nas campanhas eleitorais em todo o mundo, esse bordão é empunhado por candidatos de todos os partidos. Foi que acabou derrotando o Fernando Henrique Cardoso, inclusive aqui, porque estava com uma crise econômica no Brasil, no final do seu segundo mandato, e o Lula, até entre outras razões, mas uma delas era o problema da economia. O Lula navegou no mar de rosas durante o seu primeiro governo, a economia internacional estava muito bem, o segundo governo já começou a claudicar, já no final, começaram aquelas crises internacionais, 2008, a Dilma já pegou numa situação bem mais complicada. Tanto que a presidente Dilma está encerrando o seu mandato, quatro anos de governo, com uma média anual da evolução do PIB inferior à de qualquer outro presidente da República em todos os tempos. anos. Pior que ela, só o Marechal Floriano e o Collor. Tem uma média aí de 2,1%. Perdeu para o Lula, perdeu para o Fernando Henrique, perdeu para qualquer um. Só ganhou do Collor mesmo e do Marechal Floriano. É como está encerrando o seu mandato. E o que a gente tem visto assim diariamente, semanalmente, toda segunda-feira quando sai o Boletim Fox, que é uma média que o Banco Central estabelece com os economistas das entidades financeiras, as projeções deles, é que a cada semana vem o Boletim Fox do Banco Central, banco administrado pelo próprio governo, reduzindo a projeção da evolução do PIB, ou seja, da economia brasileira para esse ano. Agora, a última posição dessa segunda-feira foi 0,9%, quer dizer, uma economia como uma brasileira, que precisa crescer a uma taxa média anual de 5, 6 até 7% para poder recuperar tudo que já perdeu anteriormente e até para se colocar num patamar entre os desenvolvidos, precisa crescer 6, 7%. A taxa chinesa, ora, se conformar com 0,9% e se conformar com essa taxa média de 2%, 2,1% dos últimos quatro anos, ainda não dá para se conformar. Mas 0,9%, então, é a beira da recessão. Então, essa é a beira da recessão. A produção industrial brasileira há sete meses não cresce. Há vários meses, eu, a maioria dos economistas, inclusive o Banco Santander, vem dizendo o seguinte, olha, isso aí vai acabar mal, vai ter desemprego, não vai dar para manter indefinidamente emprego pleno, isso aí não vai funcionar. As notícias dessa semana, nesse sentido, estão indicando realmente que as coisas, olha, a ponta do iceberg já surgiu. A Randon ali em Caxias do Sul, indústria metal mecânica, reduziu a sua jornada semanal de 5 dias para, de 6, 6 dias para 4 dias por semana, né? Para não ter que demitir durante três meses. Se não melhorar, ela está trabalhando com enorme capacidade de COS, se não melhorar, vai demitir. Aí não tem saída, vai demitir gente, né? A Gerdau, lá em Sorocaba, demitiu essa semana 160, fechou a sua unidade lá. Demitiu 160 trabalhadores. E as notícias que se tem, e eu tenho aí do polo metal mecânico, que é o mais importante, do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, as notícias são de que, olha, o pessoal está segurando, as indústrias estão segurando, está todo mundo segurando, até as eleições, um mês e meio, olha, aqui estão estrangulados. Depois das eleições, ninguém segura mais. Já tem gente como esse, vocês viram esse caso do Gerdau, da Randon, eu falei com o líder sindical aí de Gravataí, o Quebraqueixo, que é presidente do sindicato metalúrgico lá da GM, e disse, olha, vem, a gente está sabendo que vem mais, vem chumbo por aí, pela frente, né? Ele usa esse linguajar aí. De modo que é o seguinte, que se funcionar o que esse marqueteiro, o Carville, disse na eleição do Clinton, as coisas estão muito mal postas para o presidente Dilma Rousseff, porque é a economia, estúpido. Então, o que se aproxima aí pela frente é o fim de 12 anos de governos petistas, que tem dado demonstrações de enorme ineficiência e incapacidade, sabe que esse modelo de desenvolvimento que tinha antes não funciona mais, mas não é capaz de implementar nada de novo. Nem tem mais tempo para isso aí. Não tem mais nem tempo para isso aí. Então não vai funcionar. Então é isso aí, meus amigos. Eu volto amanhã.